No último vídeo acerca de funções pares e ímpares, disse-vos que não deviam confundir funções paras com números paras ou funções impares com números impares. Disse-vos também que não há nenhuma relação óbvia entre a expressão função par e a nossa noção de números paras ou entre a expressão função impar e a noção que temos de números impares. Mas eu estava enganado. Na verdade, há uma relação relativamente óbvia. Essa informação chegou-me através de um comentário de um utilizador do YouTube. No último exemplo, eu praticamente mostrei esta relação. Quando vos mostrei uma função par, mostrei-vos x². Quando vos mostrei uma função impar, mostrei-vos x³. Depois, dei-vos outro exemplo de uma função impar, y igual a x ou f de x igual a x elevado a 1. Talvez já tenham percebido qual é a relação. Nestes bons exemplos, exemplos simples de funções paras e impares, quando temos apenas uma potência de x, o facto do expoente dessa potência ser par ou impar diz-nos se essa função é par ou impar. Mas atenção! Nem todas as funções paras ou impares são dadas por potências. Podem ser funções trigonométricas ou de outro tipo esquisito qualquer. Não é obrigatório haver expoentes. No entanto, é provável que os expoentes estejam na origem da designação das funções pares e impares. Mas deixem-me esclarecer. Isto não acontece com qualquer polinómio. No último vídeo, no exemplo de x³ mais 1, a função não era nem par nem impar. Mas, se tivermos apenas x elevado a um expoente, a motivação que poderá ter estado na origem das designações par e impar começa a fazer sentido. Se tivermos f de x igual a x elevado a 1, é o mesmo que dizer y igual a x. A função é impar. É coerente com o nome, uma vez que x tem o expoente impar. Se tivermos f de x igual a x², como já vimos no vídeo anterior, é par. Mais uma vez, é coerente com a noção, uma vez que x tem o expoente par. E podíamos continuar. Se fosse x³, seria uma função impar. Se elevarmos a... Se tivermos... Vou escrever assim. Em geral, se tivermos f de x igual a x elevado a n, a função é impar se n for impar. Se for um número impar. E é uma função par. Se n for par. E não quero que restem dúvidas. A ideia deste vídeo é clarificar o motivo que está na origem das designações par e impar, atribuídas às funções. Nem todas as funções pares terão esta forma, em que x tem o expoente par. E o mesmo se passa com as funções impares. Além disso, não quero que façam confusão. Se tivermos x³ e depois mais coisas, além disso, poderão ser levados a pensar que, por ter lá x³, x com o expoente impar, a função é impar. Mas não é. Isto só acontece quando se tem uma potência de x com o expoente par ou impar, sem mais nada. No entanto, é provável que as designações par e impar venham daí. E as outras funções pares, mesmo que não envolvam expoentes, imaginem que esta função é trigonométrica. Também são denominadas pares, porque têm o mesmo tipo de simetria de uma função com x². Ou x elevado a uma outra potência de expoente par. Então, agrupamos-las como funções pares. E estas, apesar de poderem não ter expoentes, têm o mesmo tipo de simetria das funções com x elevado a um expoente. Por isso é que lhes chamamos funções impares. Ok, muito obrigado por me terem alertado para isto.